A flacidez muscular é cada vez mais comum e incomoda muita gente, principalmente as mulheres após a menopausa. O nosso corpo começa a ficar mole e fraco, parecendo gelatina. Além do aparecimento de dor por conta desse enfraquecimento dos músculos, muitas mulheres começam a ficar com vergonha do próprio corpo, escondendo-se em roupas largas e, em alguns casos, recusando até convites para eventos que não se sentiriam à vontade. Já está claro que após os 50 anos temos alterações hormonais que tornam esse processo de flacidez ainda mais rápido. Mas qual será o segredo das mulheres que conseguem manter um corpo durinho, mesmo após os 60 ou 70 anos de idade? Será que essas mulheres possuem uma genética perfeita que não deixa o corpo ficar flácido? Será que usam remédios ou hormônios? Ou será que os exercícios e a dieta são suficientes para ter resultados satisfatórios? Nesse vídeo eu vou esclarecer cada um desses pontos. Vamos falar um pouquinho sobre genética. Da mesma forma que algumas pessoas, mesmo comendo muita porcaria, conseguem se manter magras e outras engordam só de passar na frente de uma lanchonete. As fibras musculares funcionam da mesma maneira. Algumas pessoas vão ter mais facilidade de manter os músculos durinhos, enquanto outras pessoas vão ter mais dificuldade. Mas da mesma forma que qualquer pessoa com um pouco de motivação e ferramentas certas consegue emagrecer, percebemos que qualquer pessoa consegue recuperar os músculos, mesmo após a menopausa. Sobre remédios e hormônios, preste muita atenção. Eles devem ser utilizados apenas quando necessário e avaliado por um médico especializado, pois esses medicamentos são muito perigosos e, quando utilizados de maneira errada ou indiscriminada, pode até trazer resultados estéticos, porém favorecem o aparecimento de efeitos colaterais muito sérios. como o câncer e até mesmo a morte prematura. Mas agora vem a boa notícia. Quanto mais sedentário você for, mais fácil será fortalecer os seus músculos. Isso mesmo que você ouviu. Pessoas sedentárias possuem mais facilidade para recuperar os músculos, pois quanto pior você está, mais resultado você vai ter. O seu corpo responde de maneira mais rápida. Mas será que existe uma maneira barata e fácil para recuperar esses músculos? Sim, existe e eu vou te mostrar agora. Você precisa se alimentar corretamente e fazer exercícios de força. Na alimentação, você precisará incluir proteínas na sua dieta e você encontrará em grande quantidade em produtos de origem animal, como na clara do ovo, nos peixes, nas carnes, no leite. E também você encontra proteínas de origem vegetal, como feijão e lentilha, porém em menor quantidade. O ideal seria ingerir proteína pelo menos nas três refeições principais do seu dia. E para dosar da maneira correta, consulte um nutricionista. Os melhores exercícios são aqueles organizados por um professor de educação física, adaptados para a faixa etária e também alinhados com os seus objetivos, pois precisamos ter resultados rápidos e com segurança. As maneiras mais inteligentes de fazer exercícios são, primeiro, contratar um personal trainer para te acompanhar em todos os exercícios, mas sabemos que essa opção é cara para a maior parte das pessoas. A segunda alternativa é matricular-se em uma academia onde possuam professores atenciosos para a sua causa. E a terceira opção é inscrever-se em um programa online com aulas ao vivo específicas para fortalecer a sua musculatura, especial para mulheres com mais de 50 anos, com treinos fáceis e eficientes, sem impacto, para você fazer na sua casa. E para facilitar a sua vida, eu criei o Clube do Aurélio, onde eu faço treinos ao vivo, com 30 minutos de duração, com o objetivo de te ajudar a recuperar a massa muscular perdida, com exercícios sem impacto, que você vai conseguir fazer na sua casa e sem equipamento. O valor é extremamente acessível. Se você realmente quer melhorar os seus músculos e não ter mais vergonha do seu corpo, ser mais saudável e ser mais feliz, venha para o Clube do Aurélio. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo ou acesse o site clubedoaurélio.com.br. Venha para o clube, você também. Um abraço e até lá. Tchau!